Bom dia a todos. Bom, pessoal, estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e do conhecimento de vocês. Mas as perguntas, caso tenha, gostaria que ficassem para o final. Ok? Então vamos começar? Equipe de alta performance. Alta performance é alto rendimento. Meu nome é Rogério De Caro, eu sou empresário, trabalho com palestras, sou consultor estratégico de empresas, coaching e mentor. Não que eu sou muita coisa, não. É que tudo está relacionado. Trabalhei por 20 anos na Volkswagen do Brasil. Alguém trabalhou na Volkswagen aqui? Não. Eu trabalhei na área de TI, lá na Ala 13, onde teve vários incêndios. Então, por 20 anos eu trabalhei na Volkswagen, depois trabalhei 5 anos na Ford. E tive uma empresa de TI, infelizmente, como empresário nessa empresa, acabei quebrando. E aí fui estudar, fui estudar, aprender mais coisas, fiz novos amigos, como o Kendi Sakamoto. E estou aqui para mostrar alguma coisa para vocês. Vamos lá. Eu queria fazer uma atividade para a gente começar. Eu vou ter que largar o microfone, mas ela é bem rapidinha. Ó, um dedo. Dois dedos. Três dedos. Quatro dedos. Palma. Ok? Legal? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Obrigado, Kendi. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos daqui a pouquinho. E nós vamos fazer o seguinte. Está calor, gente. Feche os olhos, começa. Um dedo, dois dedos. É aleatoriamente. Eu só peço para não demorar muito, que até uma hora a gente não pode ficar batendo palma, tá? Tudo bem? Vamos lá? Vai dar a sensação de chuva. Todo mundo, vai. Um dedo, dois dedos. Mais forte. Mais forte. Vai dar a sensação de chuva, com os olhos fechados. Ou não? Aqueles pinguinhos, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. É fácil ter uma equipe de alta performance? Eu diria, é isso aí. Não é fácil. Por que não é fácil? Aqui nós vamos começar por algumas dificuldades que existem e vamos esclarecendo por que é difícil. E por que muitas equipes não dão certo. Então, muitas vezes, não está aqui nem no trabalho que vocês executam hoje. Diretores, donos de empresa, muitas vezes não dão a devida importância a fazer um planejamento de montar uma equipe. Para um empreendimento ou para um projeto específico. Então, se ele não faz esse planejamento, ele não tem orçamento. Ele não sabe direito quanto ele vai gastar. Isso é problema? Com certeza é problema. Escolher um líder. Eu vejo, hoje, que o líder é um fator muito importante você ter um bom líder. Então, muitas vezes se pega, olha, eu tenho tal líder ali, aquele cara é bom. Mas ele está alinhado com esse trabalho. Ele sabe trabalhar com isso. Ele tem as habilidades para fazer esse trabalho? Não se olha. Sabe que a pessoa é boa naquilo que ela faz. Mas nesse novo projeto, não. Escolher a equipe. Ah, não. Veja, a pessoa sabe vender. Isso é suficiente? Muitas vezes, não. Infraestrutura. Eu tenho computadores. Eu tenho pessoas adequadas para fazer a coisa funcionar. Se eu tenho uma equipe que precisa trabalhar com telefonia, com computadores. Quanto vai custar tudo isso? Quanto a empresa espera de resultado? Quais são os riscos do negócio, se tudo der errado? E quais são as oportunidades? Então, aqui, eu vejo muito em alguns trabalhos que eu faço, que falta planejamento, falta detalhar. Aí, acontece o seguinte, se coloca muitas vezes, mas isso acontece mesmo. Líderes inexperientes. Sem controle emocional, pessoas que não têm um controle emocional e agridem o time por estar trabalhando sob pressão. Não sabe motivar a equipe. A comunicação dessa pessoa é muito ruim. E quando ele está trabalhando e tem uma pressão muito grande, ele demonstra insegurança. E quando ele demonstra insegurança, isso ele transmite para a equipe dele. O que acontece? Ele perde o controle. Se ele perde o controle da equipe, ele perde o controle do trabalho dele. Então, aqui, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu fui convidado a fazer um trabalho numa empresa de serviços de terceirização de mão de obra. Uma empresa muito grande. Bom, o que aconteceu? Comecei a fazer um trabalho e um dia o diretor, filho do dono, me ligou do Rio de Janeiro falando Olha, eu tenho um contrato novo de uma empresa de telefonia que nós vamos fazer um novo contrato. Eu quero apresentar para vocês amanhã, nove horas, todo mundo na sala de reunião para eu apresentar. Então, ele apresentou que em um mês tinha que contratar 70 pessoas no Rio de Janeiro. Ele ia pegar um líder que tinha em Campinas, deslocar para o Rio de Janeiro. E em um mês ele já tinha que estar com esse time andando para conseguir metas para que esse contrato fosse rentável. Ele pediu para eu fazer um estudo, eu peguei, comecei a fazer o estudo, peguei um financeiro dele, fizemos o estudo junto. E o que aconteceu? No dia seguinte eu fiz a apresentação para ele. Primeiro, o líder que você está tirando de Campinas para Rio de Janeiro, não tem a experiência que você está contando. Então, a chance de dar errado é muito grande. Segundo ponto, o custo desse profissional ir para o Rio de Janeiro, você tem que pagar hospedagem, você tem um monte de custos, era inviável. Contratar 70 pessoas e não fazer o treinamento adequado, fazer uma seleção adequada, era um prazo muito curto. Bom, em resumo, ele manteve a posição, ele era diretor, filho do dono. Em quatro meses o contrato foi rescindido e foi um prejuízo na conta da empresa de R$ 400 mil. Por quê? Por causa de líderes inexperientes. E tem muita gente assim. Então, a seleção de equipe, quando ela não segue um critério, você não vai ter resultados bons. E entenda que o foco nosso aqui é equipe de alta performance. Então, eu não posso abrir mão do meu foco de ter pessoas focadas com uma formação boa para ter resultado. Então, são pessoas que foram contratadas, no caso dessa experiência, sem avaliar experiências, habilidades, se elas sabem trabalhar em grupo, porque não tinha tempo. se elas tinham controle emocional de trabalhar, saber trabalhar sob pressão. Quem trabalha com vendas, sabe que trabalha sob pressão. É complicado. E você não pode transmitir isso para a sua equipe ou para o seu cliente. Seu mau humor. Ter disponibilidade para trabalho externo, trabalho extra. O que aconteceu? Precisávamos de metas, então, tinha que ter trabalho externo. As pessoas, alguns deles falavam, eu não tenho disponibilidade disso. Então, foi tudo feito sem planejamento, sem tempo hábil. E isso penaliza no bolso e no resultado. Outra coisa que aconteceu nesse caso, em outros casos, não existem regras claras. A equipe que vai trabalhar, ela tem que ter regra clara. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Regra clara. Gostando ou não, tem que ter regra. Tudo tem que ter ordem. Senão, a coisa não vira. Vira bagunça. Uma pessoa que pode estar concentrada, trabalhando num computador, ou num telefone, há gritos, há bagunça, há tudo isso. É básico isso, Rogério? É básico, mas acontece. Equipe sem treinamento adequado. Para. Você quer resultado? Dê treinamento. Se prepare. Se você não tem, por exemplo, a tua empresa não te dá, talvez você deva procurar alguma coisa por conta. um treinamento, você buscar. Agora, quando falta treinamento, a pessoa não está capacitada. A falta de espírito de equipe. Por quê? Quando você trabalha em equipe, ora você tem o seu resultado pessoal que se agrega a um resultado de equipe. Então, quando as pessoas, muitas vezes, pensam, eu fiz a minha parte, está errado. Porque o resultado de equipe já está comprometido. E, muitas vezes, o que interessa é o resultado de equipe. Tem que aprender a trabalhar em equipe. O que ocorre? Baixa produtividade. Local inadequado. Quantas vezes você vai em um local inadequado? As pessoas não têm espaço, não têm móveis adequados, nada disso acontece. O que acontece? As pessoas perdem foco. Quando a pessoa perde foco, ela vai baixar a produtividade dela. Olha, eu estou levando o meu computador para fazer uma apresentação. Esse é um exemplo. Quando não tem infraestrutura adequada, então, não tem computador, não tem celular. Se a pessoa precisa de uma infraestrutura, um celular para trabalhar, se ela precisa de um veículo para se deslocar para se deslocar e não tem. E, muitas vezes, eu me deparei com o seguinte, a pessoa vai para um local onde ela precisa, ela vai ter que pagar pedágio, combustível, e a empresa vai reembolsar. O que acontece, muitas vezes, nesses casos? o reembolso demora para ser feito. E isso gera uma insatisfação muito grande. Ah, Rogério, mas a gente tem, a gente tem dinheiro para alguma coisa. você tem, mas é insuficiente. É insuficiente. Imagina montar uma equipe e essa equipe tem problemas de salário, estão insatisfeitas com o salário, elas não recebem um feedback de como está o trabalho delas, se está bom ou está ruim. Então, simplesmente, vão fazendo por fazer. A chefia, a diretoria não fala. E pessoas que não têm perspectiva de crescimento. Vocês acham que eu vou conseguir montar uma equipe com de alto rendimento? Vocês acham que vai ter isso? Não vai ter. Então, veja, são coisas básicas que têm que ser consideradas. comunicação ruim. As pessoas têm dificuldade em se comunicar. Não sabem. Então, quando eu falei de um líder que ele tem que saber se comunicar, isso é básico, gente. Para quem vende ou para outras atividades, tem que ser básico. Não precisa complicar. Faça o mais simples possível. possível. Agora, imagina uma comunicação assim que ela é muito simples. Não sei se alguém já viu esse quadro aqui. O que foi? Nada. 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 Seu burro. Eu estou falando para você nadar. você fala, mas não há um entendimento. Isso é claro. Não se tem um entendimento. Isso acontece muito. Não se sabe o que a empresa quer. Não se sabe o que o líder quer. Poxa, eu não tenho tempo. Se ouve muito isso. E eu trabalho hoje com muitos empresários, com diretores, com líderes também. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo nem para a minha família. Ok. Você não tem tempo. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, eu trabalho muito com pessoas, quantos por cento do teu trabalho está envolvido aqui? Quantos por cento no Face, curtindo, mandando um WhatsApp de bom dia? É claro que tem gente que trabalha com isso realmente. Aí, isso aqui, ele ocasiona várias coisas. Primeiro, ele te tira do foco do que você está fazendo. Segundo, você não consegue mensurar o que você tem que trabalhar, o quanto tempo você vai gastar e você fica aqui. O outro, com certeza, é a parte do transporte. E quando você pega pessoas que são centralizadoras, então eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu seguro e não passo para você o trabalho, onde você poderia me ajudar e a gente fazer um trabalho em grupo. Simplesmente por quê? Porque muitas vezes eu acho que a qualidade, desculpa, é uma brincadeira, eu acho que o trabalho dele não é de boa qualidade. Mentira! Isso é insegurança minha, não é problema seu. porque se o problema sair, o trabalho sair errado, o problema passar de ser dele. Então as pessoas centralizam e não delegam. Então celular e falta de delegar atividades são problemas hoje muito sérios e não se forma uma equipe de alta performance com esse tipo de problema. Bom, quem é da Volkswagen sabe mais ou menos a história disso, não sei se vão concordar, mas essa é a minha posição. Eu tive a oportunidade de passar pela fusão, a confusão e a separação. O que que é isso? Foi uma escola? Foi uma puta escola. Aprendi muito, aprendi. Mas acontece o seguinte, a ideia original ela era ótima. A fusão das duas empresas iam ter mais de 50% do mercado. 55, quase 60%. Mas o que aconteceu? Ninguém comprou ninguém. Eles se juntaram. E aí esqueceram de fazer uma coisa que é fundamental. Regra. Quem manda aqui, quem faz isso, quem faz aquilo, regra. Então, o que que acontecia? A gente via as pessoas da Volkswagen brigando com os da Ford na área administrativa. Na área de engenharia, desenvolvimento do produto, era pior ainda. Na separação, a Ford, que quando ela entrou, ela estava com 21%, ela saiu com 13%. E a Volkswagen perdeu mais ou menos uns 2% ou 3% do mercado. Fora o que perdeu de dinheiro, de investimento. Isso foi uma experiência aonde não foi uma experiência feliz, mas foi uma experiência de muito aprendizado. Aqui eu quero passar um videozinho Alguém podia me dizer o que entendeu desse vídeo? Ele é muito simples, numa mensagem, mas daqui para frente nós vamos começar a falar o nosso tema principal. O que alguém entendeu disso daí? Planejamento. Criatividade. Legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Viver servidor. O que mais? Inteligência. Tem uma palavra, todas estão corretas, alguém quer falar? Iniciativa. e tem uma que eu acho fundamental. É saber o que você quer. Quando ele estava jogando bola sozinho, aquilo não era legal para ele. Então ele tinha que encomendar. E isso não vende na internet. Tinha que ser com o pai e com a mãe. E quando você sabe o que você quer, todas as ações vão convergir para aquilo que você quer. Então eu achei esse vídeo sensacional para dar justamente esta mensagem. Nós temos que ter certeza do que a gente quer. Porque todas as ações que nós vamos fazer, elas vão convergir para aquilo. Se não está dando o resultado, você vai corrigir. Porque você sabe o que você quer. Então ele preparou o jantar, ele foi dormir mais cedo e quando ele chegou na maternidade, ele nem olhou para a mãe dele. Ele foi lá e colocou o tênis em cima do irmãozinho que chegou. Então agora vamos falar um pouquinho de equipe de alta performance. Como a gente falou no primeiro, logo que a gente abriu não havia um planejamento. Imagina que a empresa se preocupa com planejamento. Ela se preocupa com o tempo que essa equipe vai trabalhar. Porque quando tem o tempo e tem as pessoas que recursos humanos vai contratar, ele tem os custos. Ele sabe da qualidade que ele precisa dar. Então são coisas importantes. Elas são fundamentais. Não adianta você pular essa etapa. Então aqui entra o planejamento da empresa. Se ela entrou no planejamento, quem é o líder que eu preciso? Qual é a experiência que eu preciso dele? Como ele se comunica? Qual é a formação? qual é o perfil dele? Bom, Jairio, você não está detalhando demais? O nosso tema é equipe de alta performance. Então nós temos que ser exigentes. Se você quer dar resultado, você tem que se preparar, você tem que estar, o mercado cada vez está mais exigente. Então, com isso definido, começa-se o processo de seleção. Essa pessoa vai trabalhar por gestão de competências, fique tranquilo que mais para frente a gente vai falar sobre essa definição. Qual é o conhecimento dele? Que habilidades ele tem que ter? Que atitudes ele tem que ter? Eu estou falando de um líder. a comunicação dele tem que ser boa. Ele tem que ser o cara da solução. Não cabe mais aqui o seguinte, olha, eu estou com um problema, o que eu faço? Cara, existiu, não estou criticando, faz parte da evolução nossa. Hoje, resolva, faça, faz a coisa andar. nós, no nosso departamento de TI da Vox, a gente fazia o seguinte, faça, prefiro que você faça, do que venha perguntar, fez errado? Depois a gente vai ver, mas muitas vezes, isso cria uma dinâmica, uma formação, uma iniciativa muito importante. A liderança dele é uma liderança participativa ou é aquela de autoritário? não dá mais para trabalhar com esses tipos de liderança. Existem, existem, são poucos. Tem criatividade? Olha, vamos fazer tal coisa, tal mudança para fazer um processo de comunicação de vendas ou vamos trazer as pessoas num ambiente mais agradável, fazer mood. Isso, muitas vezes, traz resultados e você precisa pôr a sua criatividade para funcionar. Todos nós temos esta capacidade, todos. Ele trabalha, qual é a performance? Ele trabalha, ele é bom para trabalhar e eu vejo que o líder é o cara que mais trabalha. Por quê? Ora, ele está trabalhando com a equipe, até fazendo funções de equipe e ora ele está fazendo a gestão da equipe, analisando o resultado e motivando essa equipe. Ah, mas, cara, você escolheu ser líder. Eu adoro, eu quando trabalhava lá, eu adorava ser líder. Minha mulher odiava, mas eu adorava. Então, isso é uma coisa, é uma escolha. foco, ter muito foco, não perder o foco e voltado para o resultado. E aí, desse processo todo, ele vai selecionar um líder. Então, não é aquele líder que estava lá, é um líder que foi selecionado, aquele pode até servir. No caso da equipe, não muda muito. Por quê? Ela tem uma experiência, como que é a comunicação dessa pessoa, qual é a formação e qual é o skill dela, qual é o perfil dessa pessoa para trabalhar. Então, veja, no processo de seleção, você já está prestando atenção e você já está conduzindo algumas coisas para que você veja como que é a comunicação dessa pessoa. Então, se não passou aí, deixa por aí, continua no processo. Ok? Aí você seleciona a equipe. Então, estamos começando a formar uma equipe. A equipe está formada, a equipe está formada, o líder está selecionado. É apresentado o trabalho, o projeto. Olha, é um empreendimento tal que vai ter que ser vendido em tanto tempo, com valor assim, nós temos que vender por mês tantos, e não sei o que. Todas as regras que foram definidas pela diretoria estão sendo colocadas aqui. Elas já foram colocadas previamente na entrevista. Senão, você traz pessoas que não estão alinhadas. Mas, aqui, o líder já começa a buscar a equipe. Ele fala, agora, nós vamos trabalhar assim. Ok. Eu tenho aprovação. Só que essa aprovação, nesse momento, é uma aprovação teórica ainda. Todo mundo está pegando um novo emprego, falou, eu topo, eu topo, eu topo. Todo mundo quer. Ok? Mas, formalmente, a gente tem que ter. Aí, o que que nós vamos começar? Fazer o treinamento da equipe. E, aqui, eu fiz uma brincadeira, um detalhe. Não sei se vocês se atentaram. Eu vou voltar ao slide. Quantas pessoas eu tenho aqui? Cinco. Mais o líder. Quantas pessoas eu tenho aqui? Quatro. Eu fiz questão de falar para vocês, para vocês entenderem como é que uma equipe de alta performance, determinadas decisões, elas são facilitadoras, parecendo que são decisões difíceis. Não é verdade. no meio desse processo, uma das pessoas falou, tudo bem, mas já começou a falar, olha, eu acho que não vai ser bem assim, eu acho que nós deveríamos fazer de outro jeito. Gente, ele estava querendo mudar a forma da empresa trabalhar. se eu estou com uma equipe de alta performance, que eu me comprometi com o resultado, eu não posso, nesse momento, ter pessoas que sentam no barco e remem. Nesse momento, eu já tiro a pessoa. Cara, mas isso é muito drástico. Não é isso, é o meu foco. Eu não posso perder tempo de ficar discutindo lá na frente para convencer. Eu não tenho que ter convencimento. Convencimento está aqui. Ou você está dentro ou você está fora. É duro assim? É duro assim, gente. Clareza. Muitas vezes as pessoas não sabem o que cada um faz. Então o líder nessa hora fala, olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E você me ajuda a consolidar os resultados semanais. Na sexta-feira, porque na segunda-feira de manhã eu tenho que fazer uma reunião de avaliação. Isso é problema seu. Na sexta-feira você me mostrou e tem que estar pronto. Seu nome? Garcia. Quando eu não estiver aqui por algum motivo, o Garcia me substitui. Ele coordena a equipe. Eu tenho a obrigação de passar tudo para ele. Eu tenho que dar essa condição. Não é porque o líder não está, o time para. Então eu tenho uma pessoa que consolida e faz o serviço dele do dia a dia. Você também, mas na minha ausência você me coordena. E nós vamos ver a importância disso. Regras. Regras no trabalho. Eu falei que cada um faz. Quando nós fizemos a capacitação, está aqui um telefone para cada um. Isso aqui é só para ser usado no horário de trabalho. O seu computador não é para ficar acessando sites variados. Claro, definido. Eu já vi muita coisa acontecer e veio na minha mão e eu não consegui resolver. Eu vou até citar para vocês, para vocês verem a maluquice que foi. Eu estava na Ford, e no dia seguinte, me ligaram meia-noite. Ó, chega mais cedo que nós estamos com o problema de algumas pessoas que ficaram trabalhando à noite. Bom, o que aconteceu? Descobriram que o pessoal da noite acessou um site de sexo. Isso aqui. Ficou olhando lá. Gente, a empresa demitiu gente com oito anos de trabalho. empresa americana pegou por escrito que não poderia fazer isso. Então, regra é regra. Quando você quer fazer na sua casa, aí você faz o que você quer. Mas, quando você está na empresa, faça o melhor. Por quê? Você tem que seguir a regra da empresa. E é simples assim. Rogério, isso é duro. Não. Quando eu for na sua casa, eu vou seguir a regra da sua casa. se eu fumo, eu não vou fumar lá. É assim. É uma forma de facilitar. E nós temos que ter resultados. Nós estamos focados em resultados. Legal. Fizemos a capacitação, definimos os papéis, falamos as regras. O que é isso? Muitas empresas têm um software para fazer a gestão do trabalho de cada um. Isso nada mais é do que eu tenho uma análise da situação, eu já tenho as metas e objetivos definidos, eu tenho que fazer um trabalho semanal, eu executo o plano e eu controlo os resultados e toda semana eu faço uma análise da situação. Estou alcançando as metas, não estou alcançando as metas, quando eu não estou alcançando as metas, o que eu vou fazer de diferente? Pode ser que é um processo de maturação, eu tenho que ter o primeiro contato, tudo isso, mas pode ser também que eu tenha que ter iniciativa de mudar. E quando eu faço a minha reunião com o meu grupo de trabalho, isso tem que ser colocado, independente do líder ou não. Então, isso aqui é controle, não é estar mais na cabeça. Quantos telefonemas você deu? Ah, eu dei cinco, cara, mas o nosso plano era um dez, não cabe mais isso. Participe, junto com a equipe, delegar poder, você está investindo na formação. A hora que eu falei com o Garcia, Garcia, toca sozinho, você toca? Só sozinho. Obrigado, Garcia. Tá bom. Então, é isso que dá continuidade, é isso que cria um time melhor. é delegar, eu não preciso ser bom, eu quero um time bom, eu quero um time bom. Quando ele preparou o material, eu sei preparar, mas ele está me ajudando, eu estou preparando um time, porque outros projetos vão existir e essas pessoas serão aproveitadas. Isso aconteceu muito na minha carreira. E gera oportunidade para a equipe. Tem um novo empreendimento, pega os dois, leva para uma nova equipe e já começa com uma experiência diferenciada. Feedback. É importantíssimo o feedback. Como você está indo? Como você está se desenvolvendo? A pior coisa que existe é passar um tempo e falar. Passou dois meses, três meses falando, olha, o seu rendimento não é bom, mas só agora você está me falando. Você não me deu uma oportunidade? Você vai falar que eu sou incompetente? De repente? Cara, assim, eu não quero estimular vocês contra os seus líderes, contra os seus chefes, mas isso para mim é uma má gestão. Porque na primeira semana, na segunda semana, se chegar a terceira semana e eu tiver que dispensar, eu falei na primeira semana, falei na segunda, falei na terceira, cara, você não está conseguindo. Me desculpa, com respeito, mas feedback, feedback, é importantíssimo. tanto bom, quanto ruim. Quando apareceu o slide do líder, eu falei que nós íamos falar desse quadro. Conhecimento é você aprender, saber e ter o treinamento teórico. Então, você pode ter ido em uma escola, você pode ter uma apostila, você é autodidata, você, legal. isso é importante? É importante, sem dúvida nenhuma. Aí, você pega isso aqui, você sabe e você começa a ser o fazedor. Legal. Você faz. Então, muitas vezes, a pessoa não teve a oportunidade ou não quis ter o conhecimento teórico. E aí, ele vem para o prático e ele executa. Agora, existe uma coisa muito importante aqui. Isso aqui, está aqui dentro da gente. Atitude. Não adianta você ter conhecimento ou ser o fazedor e não ter atitude. Tenha atitude, faça acontecer, independente de qualquer coisa. Tanto no trabalho como na sua vida pessoal. Faça acontecer. Quantas vezes eu me meti em coisas que eu não sabia e fiz acontecer. E foram as grandes oportunidades da minha vida. Comprometimento é uma motivação individual. É aquilo que você se motiva individualmente. e comprometimento é muito mais que uma motivação. É você estar alinhado com alguma coisa que foi definida. Compartilha. Nós não temos reuniões semanais, nós vamos compartilhar o que é bom e o que é ruim. É aprendizado. Caminhos. Eu falei sobre soluções e software. Nós temos que ter controle, nós temos que ter métricas para medir. E quando a gente mede, a gente sabe se está bom ou se está ruim. Competências. Foi o treinamento que nós tivemos. E conexões. Gente, eu venho de uma época e alguns de vocês aqui, onde não tinha tanta informação disponível como tem hoje. Pesquise. Veja um novo. traga para cá. Traga para o seu trabalho. Seja proativo. Faça mais do que o seu cargo permite. Se é só para fazer isso, faça mais. Você não vai perder com isso. Eu me dei muito bem com isso. Eu mantive portas abertas e sempre tive um bom reconhecimento. Então faça mais. saiba receber feedback. Nós latinos temos uma coisa interessante. Quando alguém fala para a gente olha seu trabalho não está bom por causa disso aquele slide ficou difícil da leitura. Muitas vezes a gente se ofende. O americano, o alemão, ele entende que isso não é pessoal. E a gente muitas vezes leva para o lado pessoal. Leva isso para melhorar. Entenda isso. Busca excelência, sempre o melhor resultado. Sempre o melhor resultado. Cara, eu tenho dificuldade de mudança. Meu, nos dias de hoje tudo está mudando. Tudo está mudando. Então, quanto mais você for resistente, mais você vai sofrer. E se você for muito resistente, você não vai ter espaço onde você está trabalhando. Por que? Você não vai mudar a empresa. Se você quer mudar a empresa, abra uma empresa. Tenha controle emocional. Nós vamos falar sobre essas emoções já, já. Seja uma pessoa controlada. Trabalhe bem em equipe e oriente-se para resultado. Poxa, trabalho o dia todo. Cara, tal. Qual é o resultado? Qual é o seu resultado? Ele é importante? Ele é importante. Vai ser ele que vai pôr dinheiro no seu bolso? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Então, muitas vezes, não adianta só você trabalhar. Você tem que trabalhar e estar orientado a resultado. Aqui, como nós lidamos, desculpe, como nós nos concentramos na realização de resultados coletivos? Nós estamos focados nisso. É um time, é um time. Quando alguma coisa não dá errado na equipe, nós vamos começar a testar quem está na equipe. não deu certo, acho que foi problema do Kendi. Não é assim, é equipe. Então, nós temos que mudar o nosso padrão de pensamento, os nossos valores. Nós nos comprometemos com as decisões e os planos, são metas e objetivos definidos, que nós aprovamos. E, quando a gente fala em grupo, tudo é mais difícil. eu dei uma ideia e a ideia não foi aceita. Geralmente, a gente fica chateado. Compartilhe a ideia do outro. Não torça para aquela ideia dar errado. Não torça para aquela ideia dar errado. Porque, em um determinado momento, a sua ideia é que vai ser acatada. E as pessoas têm que te ajudar nessa ideia. nós confiamos uns nos outros. E como é que a gente vai trabalhar em equipe? Aí está o negócio. Nós temos que mudar. Nós temos que trabalhar em equipe. Nós temos que confiar uns nos outros. Esse vídeo aqui, a gente já vai praticamente fechar essa parte de equipe. A pergunta é a seguinte. A gente está falando de equipe. A gente está falando de Fórmula 1. Em tempos diferentes, as coisas foram feitas da mesma forma, mas em tempos diferentes, com equipes diferentes. Alguém tem dúvida aqui, quando está fazendo esse trabalho? Nunca. Tem um cara aqui, esse cara aqui, geralmente ele não faz nada. Quando dá alguma coisa errada aqui, ele entra. E como acontece isso? Treino. Primeiro existe a definição, existe meta. A equipe que melhor faz tempo, é a meta. E nós vamos atrás, os outros vão atrás, para melhorar essa meta. Ok. Então, cada um tem o seu papel, está muito bem definido, não tem dúvida. Você volta no vídeo do menino, ele sabia o que queria, aqui nós sabemos o que a gente quer. E é isso que nós temos o que fazer. Então, veja, uma equipe de Fórmula 1. Qual a diferença de uma equipe de trabalho, de vendas? Nenhuma. Ela tem que estar treinada, cada um tem que saber, e todos têm que confiar, e confiar no sentido do seguinte, não deu certo, vai lá e socorra e ajuda. Depois, tem reunião para saber o porquê deu problema. então, veja, quando a equipe está bem treinada, ela tem foco, e ela vai ter resultado, ela vai ter sucesso. Quando eu falo para vocês, eu tirei da minha, do meu vocabulário problema, eu sou solução. Juro, a minha vida ficou mais fácil. A minha vida ficou mais fácil. Pensa nisso, isso é importante. Alguém tem dúvida, quando esse cara fala de disciplina, é a distância entre o sonho e a realidade, se chama disciplina, é fazer o que tem que ser feito, é aquilo que foi definido, é o que deve ser feito. não comece a inventar, porque o resultado às vezes não vem, porque você não está sendo disciplinado. Uma hora ele vai vir, é a persistência. falamos de comunicação e para vocês a comunicação é tudo. A comunicação é tudo. Ela é importante em tudo, na verdade, mas para vocês eu vejo o seguinte, eu pulei aquele slide porque esse aqui é mais importante. se você pensa que eu falar é o mais importante, eu estou mostrando para vocês que 70% é visual. É visual. É aparência, expressão facial. se eu quero por exemplo aproximar de uma pessoa um simples toque, isso cria proximidade. Se eu quero te reprovar sem falar nada, eu te reprovei. Então vejam, vocês que trabalham com vendas, isso é fundamental. a postura. Imagina. Não, gente, isso é coisa de estudo. Americano adora estatísticas e isso é estatística, isso está provado. Então eu te reprovar ou eu te aprovar é eu te olhando. Eu posso não falar nada. pronto, eu já te reprovei. Vai ser difícil você me aceitar. A expressão 20% e a palavra 10%. Então cuidado com isso, invista nisso, ele é super importante. Senso de urgência. Alguém sabe sobre isso, conhece, alguém tem dúvida? vamos ver um pouquinho de detalhe? É quando você tem algo a fazer e você tem que mostrar que é uma atividade normal, importante, urgente, ok. Mas o que acontece? Um dia eu estava em uma empresa onde a área de vendas passava tudo que era normal para urgente. eles criaram um problema no faturamento e no estoque que não dava condições de eles darem invasão. Falei, nossa, mas o que está acontecendo? Aí nós fomos ver, fizemos um levantamento, existia o sistema. 60% das vendas eram urgentes, não seguiam os prazos normais para venda. então cria esse problema. Então revisamos as coisas e existe uma regrinha básica para isso. Quando ele é importante e quem quiser isso depois pode pedir, eu ofereço esse material, fica tranquilo. Quando é importante e urgente, faça você mesmo. Isso é importante para quem quer ter resultado. É básico, mas é. Então, é importante e urgente, faça você mesmo. É importante e não é urgente. Pega sua agenda, ou de papel, ou do telefone e planeja quando você vai fazer. Ah, o Rogério quer falar comigo. Não, não é urgente, eu tenho coisa mais urgente hoje. Ligo amanhã para o Rogério. Não é importante, mas é urgente. Delegue para alguém. Garcia, você faz isso para mim? sim ou não, mas eu já estou direcionando. Não é importante, não é urgente. Elimine da sua lista, não deve ser coisa para você. Vamos colocar números. Dos 100% do seu trabalho, 20% no máximo deve ser urgente. Se você tiver mais de 20%, alguma coisa está errada. Ou no processo ou na forma de você conduzir as coisas. É aquela experiência que eu falei, que nós tínhamos 60%. É importante, mas não é urgente, é 60%, então você coloca na sua agenda. Não é importante, mas é urgente. o Garcia vai fazer e 5% a gente descarta. Você fazendo isso, com certeza você não vai ter problema de tempo. Você vai fazer as coisas de forma adequada. Inteligência emocional. emocional. Inteligência emocional é um... Hoje está muito na moda se falar sobre inteligência emocional. Na verdade, é a habilidade de a pessoa perceber, entender e avaliar as próprias emoções. E as emoções dos outros. Então, o que eu estou querendo dizer? Alguma coisa que alguém possa fazer para mim pode me deixar alterado, pode me deixar nervoso. O que isso pode afetar o meu trabalho? Se eu estou nervoso e eu vou fazer uma venda, com certeza a pessoa que vai trabalhar comigo vai perceber. Se eu estou nesse estado, eu tenho que usar um gatilho. se chama um gatilho. O que você pode fazer? Você vai tomar um café, dá uma enganada no cérebro, vai tomar uma água. E isso é verdadeiro, você consegue tirar. Uma outra coisa que muitas vezes as pessoas alteram as suas emoções é o seguinte, eu estou conversando com ele, eu estou discutindo, a gente não está se entendendo. e o olho a olho, quando eu olho no olho dele, quando eu olho no olho dele, e ele olha no meu, e as ideias não batem, isso é enfrentamento, isso é o olhar do leão. Eu faço isso, você não briga mais comigo, apesar que você não ia brigar comigo. amigo. Então, veja, existem truques, e isso é usado. O toque. E quando você está fazendo um trabalho, quando eu faço um trabalho de liderança, na hora eu avalio se eu devo fazer, continuar aquele assunto, porque ele está irredutível. eu não vou conseguir nesse momento convencê-lo. Ele está irredutível. O que eu posso fazer? Cara, vamos conversar amanhã, se acalma aí, beleza? Leva isso para uma venda. Leva isso para uma venda. A pessoa teve um dia ruim, ou brigou com a mulher, ou o banco cobrou, você acha que você vai fazer uma venda? Pergunta, você acha? Será que não é hora de dar um tempo? Acalmar a pessoa, às vezes você até acalma, mas veja, você está vendendo um sonho, você está vendendo algo muito importante para essa pessoa. Às vezes vale a pena você ir em um outro momento. então aqui é um gráfico daquilo, perceber, expressar as emoções, usar as informações, usar como informação, eu sei que ele está nervoso, eu também estou, eu tive essa percepção, entender as emoções diferentes e administrar, eu não vou entrar em conflito com ele. aqui vem os oito sinais da inteligência emocional, assuma a responsabilidade sobre o que você faz, ele é seu, não arrume desculpas, esse é o primeiro princípio para você ser mais simples e mais objetivo, permita chorar, chorar às vezes te dá uma limpada, é bom. Conhecer seus talentos, quando eu estou trabalhando em uma empresa, eu pergunto, fale do talento dela, cinco talentos, a pessoa me fala cinco com maior facilidade, aí eu pergunto, quais são os seus cinco talentos? Ele chega no terceiro e para, e aqui vai um recado, a gente não se valoriza, a gente valoriza os outros, a gente reconhece os outros, a gente não. Quando você sente raiva de um feedback contrário, não leva isso para o lado pessoal, leva para o lado de você melhorar, porque quando você leva para o lado pessoal, essa raiva, ela vai ficar aqui. Alguém já sentiu isso? Já, né? Leva ela para o outro lado, porque o outro pode nem estar sabendo que você está sentindo raiva. É pior ainda, eles às vezes nem sabem que você está sentindo raiva. Reconhecer medo, todo mundo tem medo, tem gente que tem medo demais. quando você reconhece o medo, você pensa como superá-lo. Se você tem dificuldade, busque uma pessoa para te ajudar, se o medo for muito forte. Eu sou um cara muito exigente, eu não aceito errar, e quando você erra, eu sou mais ou menos exigente, como também, como eu fui comigo, eu sou com você. Minha vida se torna muito difícil. Se perdoe, seja menos exigente com você, que você vai ser menos exigente com os outros. Cuidado com isso. Nós não estamos aqui para ser perfeito, não estou dizendo que nós devemos fazer as coisas erradas, mas vamos fazer dessa vida mais fácil. seja feliz, expresse amor com atitudes, com palavras, com seus amigos. E aqui, a gente já está chegando no final, eu acho que esse é um tema super importante no trabalho de vocês. Vocês concordam que influenciar pessoas é importante no trabalho de vocês? Sim ou não? Ok. Uma outra pergunta, quando vocês vão me vender um imóvel, você vai me influenciar, está certo? Vocês concordam que nesse momento alguém assumiu o papel de liderança? Quem? Um vendedor. Eu estou tirando vocês da equipe de Fórmula 1 e falando, cara, você é o líder, você está com o bastão na mão, é você. Por quê? Você vai me influenciar, você sabe da minha necessidade ou não sabe o que eu quero, eu não sei o que eu quero e você vai me ajudar. Então, entenda que esse momento, ele é seu e ele é muito importante e você tem que fazer da melhor forma. Ah, mas eu não tenho tempo para treinar. Você tem tempo para treinar e toda vez que você faz um negócio, você está treinando. se você olha e vê o resultado, opa, estou melhorando, estou melhorando, puta, peguei um maluco aqui, mas ele me ensinou um monte de coisa. É por aí, gente. Então, claro, vocês têm uma infinidade de coisas, aqui vão algumas dicas básicas. Chame pelo nome. Todas as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Mas o cara tem um sobrenome russo, chama pelo primeiro nome. Não complica. O menos é mais. Raporte. É o espelhamento. É como eu me posiciono perante você. Você está de pé, eu fico de pé. Você sentou, eu também sento. Mesmo nível. Espelhamento. Isso é importante nessa hora. Não faça nada sentado e a pessoa de pé. Nada disso. Nível o mesmo. Então veja, duas pessoas sentadas, duas pessoas coçando o nariz. Ajude a pessoa. Entenda. A venda, na minha opinião, é o resultado final. Ajuda a pessoa. Se ela está com dificuldade, procure ser investigativo. investigativo. Rapidamente. Eu ia comprar o meu terno de casamento. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Eu entrei numa loja de shopping, o vendedor veio, pegou, acho que vocês sabem, eles montam um conjunto aqui, e você olha, o cara montou um legalzinho. Mas eu gosto de dar umas forçadas, cheguei para ele e falei assim, posso? Ele falou, fica à vontade. Aí eu fui lá, peguei uma camisa, peguei uma gravata, peguei um outro palito, pus do lado, fiquei com dois. E estava olhando, nisso veio uma pessoa por trás de mim, me tocou e falou, vem aqui, vamos naquele outro balcão, tinha três conjuntos montados, era o gerente da loja, ele ficou me observando, ele não falou, ele ficou me observando, qual cor de gravata eu gostava, qual era a minha cor preferida, eu olhei para as três assim, ele do meu lado, eu falei, você me sacanigou, cara, levei dois ternos, era para levar um, esse cara ficou meu amigo, e é por isso que eu casei duas vezes, cara, é verdade, então, observe muito, o falar, ele tem que ser da forma adequada, não é só falar que você consegue vender, então, ajude, nós temos dois ouvidos e uma boca, por alguém que projetou essa máquina maravilhosa, quando você ouve, você presta mais atenção, você observa mais, se você não faz isso, comece a praticar, porque você vai perceber mais, você vai ter mais informação, e isso vai te ajudar no teu processo, se vestir, não precisa ser roupa de grife, uma roupa simples, limpa, é o suficiente, a conversa, a comunicação, ela tem que encaixar, você está lá para fazer um negócio, cuidado, você vai falar alguma coisa que não deve, você pode ter uma surpresa, pô, meu, Corinthians, você viu, e o cara é corintiano, e você é palmeirense, pronto, você não sabe como o cara reage isso, tem gente que não tem problema, agora, entenda o teu objetivo, você está lá para vender, e nós saímos da equipe, e agora você está individualmente, então você tem que estar focado em resultado, assuntos interessantes, se vai fugir do assunto da rotina, olha, o local é bonito, tem parque, tem isso, tem aquilo, tem bons restaurantes, esse é um problema, para nós aqui de São Paulo, toda vez que a gente vai se deslocar, a gente pode pegar um trânsito e então, cumprir o horário, é uma coisa muito séria, é muito sério, é a primeira oportunidade de você não marcar um gol, não ser bem visto, então, se você tem que chegar mais cedo, chegue mais cedo, eu por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma visita, eu considero uma hora antes, daquilo que é o trajeto normal, aceite opiniões diferentes, quer acabar uma discussão, ou alguma coisa mal entendida, reconheça o teu erro, você está certo, reconheça o erro, encurte o caminho, muitas vezes, o que você vai ganhar? Evite discussão, e seja uma pessoa melhor, entenda, você é solução no seu processo, no que você faz, resiliência, alguém sabe o que é a resiliência? O que é a resiliência? ele deforma e volta para o estado normal, isso agora, obrigado, viu, isso está sendo usado agora nos meios corporativos, é quando você passa por uma determinada situação, ela sempre existiu, o ser humano sempre se deparou com perda de emprego, com perda de um bem, de uma pessoa, e quanto tempo a gente volta ao estado natural? Se regenerar? A morte é uma perda. Isso, então, o que eu estou querendo dizer? Não comece assim, cada um reage de um jeito, seja, isso daí sempre existiu e sempre vai continuar existindo, é a vida, experiências boas e experiências ruins, só que essa experiência, ela nos faz crescer, ela trabalha em cima da nossa formação, de nós sermos mais fortes e melhores. Então, se fala resiliência, mas sempre existiu, toda a equipe tem uma avaliação de desempenho, com uma classificação, e a gente está acabando. Oscar Schmidt, jogador de basquete, muito treino, ele é reconhecido na calçada da fama nos Estados Unidos, muito treino, muita prática. Ayrton Senna, era um talento, muito treino, muito treino. Luísa Trajano, ela foi funcionária da loja, que hoje ela transformou num mega negócio. Muita dedicação, sempre focando em resultado e qualidade. e a Bílio Diniz, que é um cara de negócio que todo mundo conhece. Do que nós falamos? Falamos de equipe de alta performance, senso de urgência, influenciar pessoas, foco, solução, competências, feedback, disciplina, capacitação, e sete atitudes, comunicação e foco. Senhores, era esse o recado, eu sei que às vezes é muita coisa, dá até um soninho, mas agradeço, estou aberto para a gente falar, mais perguntas. Ok? Só indo um pouquinho para frente, essa semana está saindo um livro onde eu sou coautor sobre empreendedorismo e essa semana também na internet eu vou estar disponibilizando, é uma metodologia que eu trabalho, mude a sua carreira em cinco semanas. Está na internet. Eu vou ler aqui, depois passo para vocês, tá bom? Johnson Martins, via YouTube também, bom dia Johnson. Bom dia, dá uma dica para quem quer iniciar nesse ramo, obrigado. Acho que a dica que está se referindo, Johnson, não sei se você é corretor de imóveis, ou se é no ramo do coaching aqui com o nosso colega Rogério, qual que é a dica que a gente pode dar para ele, Rogério? Eu acho o seguinte, se ele vai começar um negócio, ele tem que analisar o mercado, o que ele vai atuar, o que ele quer, se o que ele vai fazer, está de acordo com aquilo, se ele gosta, porque não é porque dá dinheiro que eu vou fazer, pode ser que eu não goste. Cara, se você vai fazer uma coisa que você não gosta, você não vai fazer bem feito. É o que você falou, de você identificar o perfil para a área. Isso, identifica o perfil, identifica o mercado que você vai trabalhar e se capacite. Perfeito. A próxima pergunta. Elô, bom dia, como faço para integrar a sua equipe de palestrante e coaching de alta performance? Qual o seu contato pessoal? Obrigado. Você passou aqui, não é? Eu passei... Volta na tela depois também, aí a pessoa... Depois eu passo para ela. Está bom. É que aqui ela não deixa o e-mail, ela está no YouTube. www.rogeriodecaro.com.br E o e-mail? E-mail? Rogério. Arroba. Arroba. RogérioDecaro.com.br Mas você tem na tela essa imagem? Eu acho que eu não pus. Não tem problema, mas então rogeriodecaro.com.br Que é o telefone? Telefone? 94-94-777-777-94-966. Então, Elô, estão aí os dados do nosso palestrante RogérioDecaro. Código 11, tá? Código 11. Por gentileza, professor, fora a inteligência emocional, o senhor poderia conceituar também inteligência social e qual a interseção entre uma e outra? A inteligência... Hoje, essas inteligências, né, que tanto se fala, na verdade, isso nasceu, começou lá nos Estados Unidos, né, e são muito estudiosos e trazem pra cá. A social nada mais é do que você conviver com as pessoas. Como você é um bicho social. como você se relaciona com as pessoas. Quando eu falo de inteligência emocional, é quando eu conheço a minha emoção e eu tenho, eu desenvolvi a habilidade de ter uma leitura da sua emoção. e ter a capacidade de não entrar nesse impacto e até conduzir de uma forma construtiva. O social é como a gente vive, como a gente se comporta perante a sociedade. Como você respeita que eu torço pra um time ou tem um partido diferente. Isso é extremamente complicado. Eu não sou um doutor nisso, mas eu vejo hoje, o momento que a gente vive, ele é muito complicado. E as pessoas não têm essa leitura. Eu sou de um partido, você é de outro. Cara, eu já não te aceito. Eu já te rotulo. Ou por cor, ou por qualquer outra coisa. Então, o social é como a gente convive com as diferenças. Fechando aqui. Bom, complementando. Sei que muitos de vocês têm cabelinho branco. Cara, se desafie. Sinta um friozinho na barriga. Isso vai fazer você crescer. Isso é legal. Isso é gratificante. Eu vou em reunião de jovens. Os caras até olham pra mim assim. Cara, é bom. Vocês não imaginam o quanto nós somos bons. Então, agradeço a vocês. acreditem em vocês e sejam cada vez melhores e felizes. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Rogério. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda por Sônia Ruberti